Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Leiva, para vocês, mais um vídeo para o canal, mano, eu estava com saudades já de gravar, mas estou com saudades de gravar, né, pois aqui não é um vídeo gravado, que eu falando e tudo mais, aquela corrida que eu falei que ia começar a postar, né, no domingo passado eu postei a primeira, né, foi a segunda, se não me engano, na Liga Pro Racer, e hoje eu estou postando aí a terceira corrida, foi o grande prêmio da Hungria, e lastreado, eu fui com a Red Bull, mano, foi muito boa a corrida, eu recomendo para quem não assistiu ainda, não ler os comentários, então você vai tomar spoiler, mas veja, mano, que foi muito legal, infelizmente eu não consegui narrar ela, tá, pois era uma coisa que eu treinei bastante, então eu estava bem focado nela, tinha uma estratégia definida, então decidi manter a concentração, e então não tivemos, tá, não tivemos a voz, somente a gameplay, então eu espero que vocês gostem. Galera, eu quero agradecer a todos, mano, que acompanharam a live, que comentaram na live, eu revi a live, né, porque eu assisto a live jogando, eu coloco a live ligada, mas, mas ouvindo, às vezes eu dou uma pescada ali, eu não vejo algum comentário, e galera, todos, tirando uma pessoa, todos os comentários foram positivos, todos, tínhamos apenas um hater ali, e eu não vou citar nomes, eu já falei, não vou dar nomes, não vou dar voz para louco, mas, mano, foi sensacional, porque sempre que eu olhava para a tela, tinha uma mensagem de força, de incentivo, alguma dica, uma hora eu olhei lá, estava pedindo para eu economizar mais, mais de boa, porque, mano, eu estava louco, eu sabia que eu tinha 6 segundos de punição, é complicado eu falar agora, eu vou deixar, e aí, sei lá, no próximo grande prêmio, no modo carreira, eu estou com vocês sobre essa corrida, pois eu não quero dar spoiler, tá, mas eu estava bem centrado, e eu fui para cima, mas eu prometi no vídeo lá, que ia ficar entre os 5 primeiros, e vocês dêem uma olhada aí, mano, ver o que aconteceu, e eu falei lá do hater, mano, galera, vocês dão muito, muita voz para louco, mano, e eu falei, tinha apenas um ali, eu vi todos os comentários, todos, eu revi a live, vi todos, mano, tinha uma pessoa, falando mal, só uma pessoa, mano, não pode dar voz, mano, a gente é bem maior que isso, a comunidade do YouTube boa é bem melhor do que haters, então, não podemos dar voz para os caras, então, vamos tocar, mano, vamos nos divertir, eu fiz isso, eu me diverti bastante na corrida, e é isso, mano, eu sei, tem apenas chupa aí, velho, quem não acreditava, é normal, velho, eu também cheguei a não acreditar em alguns momentos, mas, vocês vão saber o porquê, eu devo soltar o vídeo entre amanhã ou quarta-feira, mas, mano, é algo que eu descobri que fez toda a diferença também para a vitória de hoje, também não vou dar spoiler sobre isso, porque eu vou fazer um vídeo, né, sobre isso, e é isso, mano, quero agradecer a todos aí, mano, pelo apoio, vocês foram fantásticos, e tamo junto, domingo que vem tem mais uma corrida, grande prêmio no Brasil, vou gravar, vou deixar o microfone ligado aqui, porque, vai, sei lá, aí eu posso ir falando alguma coisa, comentando algumas coisas, mas não será com o modo carreira, tá? Já treinei bastante no Brasil, tô treinando bastante ainda, não sei qual carro eu vou ainda, deixa eu dar uma olhada, não saiu ainda a classificação, como é lastro, aí tem que ver a classificação, eu acho que eu devo ir ou com a Williams ou com a Renault, não tenho certeza, se eu for com a Renault, tá bom, velho, pois teve aquela corrida lá que eu bati, que tava muito bem de Renault, então se for de Renault, tá de boa, e vambora, vamos lá tentar buscar um top 5 novamente, e quem sabe, velho, tentar é alguma coisa, e é isso, galera, eu vou ficando por aqui, mano, fiquem aí com o vídeo, digam o que vocês acharam, me deem dicas aí também, pois eu sou muito afoito, mano, às vezes eu não tenho tanta paciência, e deveria esperar mais, estão dizendo nos comentários, o que vocês acharam, dicas também, e é isso, galera, eu vou ficando por aqui, muito obrigado novamente a todos, tamo junto e até mais. Lembre-se, freios e pneus vão estar frios na largada, pegue leve nas primeiras curvas. que não tem muito nada, e é isso, galera, eu vou ficando por aqui, muito amaz, claro que são mais coisas, certeza aí, beleza? E aí, o que é isso? E aí, o que é esse? E aí, o que é isso? 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 Então vamos lá Nós vamos aí para a largada Prepare o seu coração Porque começam no primeiro dia Roger é o primeiro colocado Todos eles vão largando Vamos aí de carona Cadê as imagens? Cadê as imagens? O Santos está aí na primeira Na primeira posição Temos aí essa amiga O Santos ficou com o Roger É o segundo colocado Em terceiro nós temos o Washington Ative que é a primeira situação A Red Bull é o quarto colocado Olha, temos então O Williams É no book ali na largada Em que simplesmente a imagem Do primeiro colocado não apareceu Agora sim está liberado O Santos aí é o piloto Líder do grande prêmio Com só o Williams O Roger é o segundo Ative vem ali Para ganhar a posição Para cima do Washington O Gustavo também vem para cima Para assumir a quarta posição O Washington vai perdendo Duas colocações O Livato é o sexto E assim nós vamos então Daquele jeito Começando o grande prêmio Aqui de Budapeste O Livato está na quinta posição O Paulo Rec é o sexto O Washington vai perdendo Aí posições importantes Com a sua Williams Ismael também vai abrindo caminho O Levis é o décimo colocado O décimo primeiro nós temos O Flávio Schleck é o décimo Vim quinto Vamos ver aí Porque tivemos muitas movimentações De posições aí Muitas posições da pista Tivemos então O Santos subiu uma posição O Roger caiu uma Ative subiu uma Gustavo subiu duas O Livato subiu quatro O Paulo Rec subiu O Rosinani subiu sete posições Agora Entre os caras que estão Entre os dez primeiros colocados O Washington e o Ismael Silva Foram os que mais perderam Quatro e cinco posições Respectivamente Olha o Roger aí Na segunda posição Olha o Ative pressionando Olha que briga Lá vem o Ative Tentou por fora Foi nesse ponto aí Que o Vettel e o Motas Andaram se enroscando Olha o Ative Que manobra fantástica Para fazer a ultrapassagem Foi por fora Com muito apetite Não deu para ele Na primeira perna Mas na segunda Fez certinho Buscando aí A posição A posição aí Do carro Olha o Ative acertou A manobra perfeita ali Não tinha como ser diferente Ele chegou Jogou de lado Passou Que passou Por fora E a manobra Foi realmente Fantástica Esse Ative Como eu disse Para você amigo De olho nele Porque Ele foi que foi Para cima E conseguiu Fazer a ultrapassagem Agora Assume a segunda posição Enquanto o Santos Vem ali Agora Com esse Em relação ao Ative O Roger já ficou Um pouquinho para trás E vamos aqui Com o Gustavo Bem no segundo atrás E o terceiro colocado Refugeones O que eu te falei amigo Pessoal da Júlia Não deixa Esse grande prêmio Para a Rússia Cair na peteca não Eu estava justamente Pensando em falar Com você no início O Ative Até ia achar Que eu estava De marcação com ele Mas eu ia me perguntar Em que volta O Ative A abandonar E agora Ele está me surpreendendo Aqui com essa Pilotagem excepcional Uma bela ultrapassagem Em cima do Roger Roger que mostrou Um pouco ali Na largada Largou muito mal E perdeu a posição Com o Santos Estava andando Um ritmo até bom Mas aí o Ative Acabou com a festa dele Olha O Ative está Atrás do Santos Ali A sete décimos Apenas É bom Ficar de olho Porque Está interessante Esse grande Prêmio da Hungria Roger é o terceiro Agora o Ative Ficou A um segundo A um segundo Nós sabemos Que é o mais complicado É uma pista Que já não favorece Ultrapassagem E aí você ainda não ter O apoio da Zamoro Torna aí no espetáculo Um pouco mais complicado Para o piloto Zinane vem pela sétima posição O Washington é o oitavo Vamos lá com o Sleck Que vem a mim O segundo Apenas Do Ismael Silva O Fadendo também está colado O Bruno Levis É o décimo terceiro Temos aí uma briga Com o Pelotão Intermediário aqui Entre os pontos Que estão na décima Décima primeira Décima segunda E décima terceira Colocação O Roger na terceira Posição A diferença Agora aumentou Para a casa De dois segundos Santos É o ponteiro O Washington E Ismael Perder Posições Cada um Em Fulgiones Você teve aí Alguma imagem Do que pode ter acontecido Com eles? Você viu aí Alguma imagem Que pode ter acontecido Com eles no momento? Agora não Não tive não Cara Valeu cara Então vamos lá Temos aí O Lucas Felipe O Lucas Felipe Está dizendo o seguinte Aqui na nossa live Que o Adiv Zindani Que é o sétimo Colocado Ismael Suba Agora chegou Para a segunda Washington A diferença De três décimos Agora é apenas Um visual Olha só Primeiro atrasado Segunda perna Ali da pista Entra pela reta E nós vamos Nós vamos ali Você tem que Passar Quinto Sexto Sétimo Oitavo Colocado Todos eles Ali pela volta Número 4 Vamos lá Todos eles Hão aí A diferença De menos de um segundo Está interessante O grande defeito Dessa pista É exatamente Nesse ponto Os carros Não conseguem Pegar O vácuo Nesse ponto Na entrada Dessa curva Na entrada Da curva 16 E aí fica Difícil Eles entram É O circuito Que tem Em termos De traçado É Parecido Com o circuito Da Espanha Só que Ainda na Espanha Você tem Aí temos uma briga Que é o Livato E o Paulo O Paulo E o Paulo E o Olivato A diferença Dos dois e quatro Dessa Que o Paulo Passou Assumindo aí A quinta posição Então em termos De reta Que seria o Principal ponto De ultrapassagem Gria E Cataluña São muito parecidos Você não consegue Entrar lançado Na reta Principal Para tentar O ataque Para cima Do cara Que está À sua frente É sempre Um velho Problema E é lógico Que os pilotos Dão um jeitinho De encontrar O caminho Para se fazer Ultrapassagem A prova De sua Você viu lá O Ative Gamers Que fez uma Manobra Fantástica Para cima Do Roger Para assumir A segunda posição E por falar Em Ative Vamos lá Com o Ative Que está Na segunda posição Olha a imagem Da aérea Dessa briga Que vai acontecendo Neste momento A diferença De 5 décimo De 6 décimo E nesse momento O Ative conseguiu Fazer outra passagem Para cima Do Roger Nós vamos lá E vamos aí De olho Tem mais brigas Aí acontecendo Zinani Para cima Do Olivato Ismael Para cima Do Schleck Depois temos O Rodrigo Para cima Do Flávio Quatro brigas Acontecendo E lá vem o Ative A reta É louca A asa aberta A junta Mas os carros Não conseguem chegar Olha o Santos Aí Santos deu uma barrigada Na entrada da curva Lá vem o Ative Vamos ver Vai ter briga Nesse ponto Aí Olha as curvas 2 e 3 Vai chegando Ali o Ative Tentando A diferença A diferença Nunca foi tão pequena Apenas 3 décimos Separam Os dois pilotos O Ative Está pressionando O Ative Que tem duas voltas De combustível Mas o Santos Também está Bem armado Com a sua Williams Santos Santos tem mais de 3 voltas Para poder se livrar Da pressão Que o Ative Esfarelando Há uma luta No desgaste A temperatura No caso Eu acho que o Santos Está com essa esperança De que o pneu do Ative Desgaste primeiro Ele tem que parar De deprimir Porque o Santos Está aí De cara Para o vento Como se diz Bom Então Poderiam ser Dois braços De possibilidades A possibilidade Do combustível Fazer o Ative Queimar combustível Para depois Tirar essa vantagem Dele Ou até mesmo A questão Do pneu Bem evidenciada Pelo filtro De um assunto Metadista Olha E o pessoal Aqui tem Pocato Aqui na nossa Lave Com o Ative Na segunda posição Já estão dizendo Aqui o seguinte Em que o Ative Vencer o grande prêmio Hoje já vai declarar Feriado Nacional De E Todo domingo Vai ter Vai ter no domingo Exclusivo Como feriado De São Ative Porque Fez o milagre Com certeza Eu espero Que ela Ficar em minha boca E que eu veja O Ative Ganhando alguma coisa Que seja Um campeonato Seja uma corrida É Como é que Possa fazer alegria Da rapaziada Porque tem muita gente Que tosse com ele É uma pessoa Fantástica Olha o Ative Agora Esse aí Mais forte Ele entrou na reta Fez Fez o certinho Você entrou Colado ali Naquela curva Número 16 É Mas aí Aquele negócio O Santos Tá tendo Um rendimento Melhor De reta O Ative Entrou muito bem Na reta Mas Não conseguiu Pegar Um vácuo É Tão bem Pra conseguir Dividir a freada Da curva Número 1 Bom Nós sabemos Que esse circuito É complicado Mas Os pilotos Têm que fazer A diferença Olha o Ismael Aí O Ismael Foi pra cima Do Zinane Acabou escapando A diferença Na casa De um décimo E aí Ele foi lá Pra fora Perdeu Inclusive Posição Para O Schleck Que vinha Na toda Posição Olha o Schleck Aí Amigo Pra cima Do Zinane A briga Aí Numa Arrasa E Numa Bachelard Os dois Vão ali Protagonizando Uma boa Dispulta Nós vamos Aqui Acumprindo O que Acontece Aqui Na categoria Oito Voltas Do total De Trinta e Cinco Fique ligado Logo mais Às Vinte e Duas Horas Grande Prêmio Da Hungria Aí Na categoria Do Cancê Hoje É a noite Da velocidade Na Liga Pro Race Vamos lá Galera Vamos lá Pessoal Movimentando A nossa A nossa Live Deixando seu like O seu comentário 117 likes Aí já É Clicados Vamos lá Vamos deixar mais likes Vamos comentar Vamos interagir Aqui com a galera Vamos voltar Lá com essa briga Do Ative Que volta A pressionar O Santos Mais uma volta O Ative Não consegue Passar No Santos Três Menos Agora Duas Voltas E meio De combustível Já queimou Um pouquinho Na briga Pra tentar Defender Essa posição Aliás Defendendo Essa posição Do Ative Que é o segundo Colocado Pra você Que está ligado Amigo Pra você Que é ligado O pessoal Aqui está dizendo O seguinte É Dá um Tipando Para o Ative Aqui Já dá uma Logo De ver Está bem Amigo E passa De uma vez Se ficar Igual o Richard Não vai Passar O problema É que o Ative Não está conseguindo Entrar colado Na Última curva Ali Então Ele vai ter trabalho O problema É que quem está Ganhando tempo Na verdade Em cima disso É o Santos É o Santos Não está abrindo Vantagem Mas está Tendo a administração Melhor do carro A gente Queria te falar Em relação aos pneus E às vezes Até com o combustível É Quem se sente Na obrigação Agora De andar No limite Extremo É exatamente O Ative O que quer O que quer Passar Talvez Nessa situação Como ambos Estão com o mesmo Confluxo de pneus E com a mesma Expectativa de paradas Talvez Para o Ative Se fosse até Mais importante Antecipar Uma parada E tentar Voltar na frente Depois se virar Para segurar A posição Lá na frente Seria Uma opção Agora O Santos Está fazendo certinho Não está deixando espaço O circuito também favorece Mas a briga está ali Continua E quem está Se arriscando Mais é o Ative Você pode ver Que quase todas As entradas De curvas E que os trechos De maior velocidade O Ative Sempre está escapando Do mundo Ou seja É o cara Que está deixando Para frear Pular dentro Da curva Acaba embarregando Perdendo um pouquinho Da linha do braçado E consecutivamente Acaba desgastando também Os pneus Ou seja Por enquanto Está pressionando Está fazendo a diferença Entre o motor Da Williams E o motor Da Red Bull Mas já já Essa vantagem Vai para o espaço E nós vamos aqui Vamos com essa briga Aqui ó Chileque de novo A briga pelo oitavo A briga pelo novo A briga pelo décimo Décimo Porque o todo Está aparecendo Nossa Inclusive O mesmo clique Da fora Uma briga Da primeira função Depois cinco minutos Brigando no operatório Intermediário Lá no fundo O Cansebuque É o décimo oitavo E o Maurício Que vem pela décima Dona Posição Também Já fez aí Uma parada Caiu lá Para o fundão Rodrigo Vem pela vigésima Posição E nós vamos Voltando aqui Para a segunda Posição Porque afinal Essa briga Continua Eles vão pela reta Abrem a volta No número 11 Olha o Ative chegando Quem sabe Vai ser agora Vem para tentar Vem por dentro Vem por dentro Vem por dentro Para fazer Ultrapassagem O Santos Vai escapando O Ative Vem para Colado Lá do lado Batendo Ao Diva De fazer Ultrapassagem Os dois Acabam se batendo Os dois Acabam Se enroscando Na curva Número 2 E olha Se eu não estou Enganado Esse foi Aquele local Onde o Rosberg E o Hamilton Se estranharam Lá Há umas Três temporadas Atrás Da mesma Maneira Pressionou Muito Por um lado Acabou tocando Colocando A roda Na grama E aí Você Você lembra Do que aconteceu Os dois Carros Acabaram De fora Cora E só para ressaltar O Santos Tentou fechar a porta Para cima Do Ative Ali De Manobra Mal executada Quase que Foi os dois Pilotos Para fora Da corrida Olha assim Você vê O Ative Já tem um pedaço Da asa dianteira Quebrada Do lado ali Esquerdo Vamos ver o carro Do Santos O Santos Está com a asa dianteira Do lado direito Quebrada Enquanto o Ative Está com a asa Quebrada Do lado esquerdo Ou seja Fruto ali Daquela Pressionada Que aconteceu O Santos Vai para os box E se eu fosse O Ative Também tinha ido Nas primeiras posições Primeiras posições O Ative Não compensava Do Claudio O Dano Que ele teve Na asa Dele Foi um dano Pequeno E Dá para Tocar Até um certo Período Com o dano Que está Talvez ele deixe Para corrigir Isso Quando ele tiver Mesmo Que entrar Na sua janela Preparado Agora Nós temos Que ficar De olho É o seguinte Cadê o Santos Cadê o Santos O Santos Na décima posição Vamos ver Se ele tem Alguém A sua frente Ele não tem Alguém A sua frente Ele está Há muitos Atrás Do Luiz Klein Portanto Ele vai ter Condição De andar Mais rápido Nesse momento Porque não tem Ninguém Para atrapalhar Ele Agora O Ative Lá na frente Além dele Estar Se preocupar Com os pneus Já com 12 voltas É Um pedaço Da asa Quebrada Ó É isso Que eu estou Dizendo Isso pode Fazer muita Diferença Por que Os caras Que estão Na ponta Começam A fazer A sua parada A não ser Que a estratégia Seja de apenas Uma troca O que eu acho Que pode até Acontecer Mas esses caras Que pararam Agora Se depois Conseguiram Levar esse carro Até o final Pode fazer A diferença Na prova Detalhe Agora O Santos Parou E voltou Com o jogo De pneus Super macio Ou seja Ele vai Para mais Uma parada Como ele já Largou De pneus Vamos ver Aqui Vamos ver Aqui Em questão De pneus O Ative Gustavo Paulo Zidane Esse O Paulo Paulo Rec Perdão O Zidane Esses caras Aqui Eles largaram De pneus Super macio Tanto que Estão ainda Na pista Santos O Santos Ele estava De pneus Super macio Não é isso Isso mesmo Olha Ele voltou Então Com o pneu Super macio Se isso Realmente For O Roger Vai para a estratégia De uma parada Só E o Roger Conseguiu Voltar A frente Do Santos Conseguiu Voltar A frente Tem um pneu Médio É para levar O carro Até o final É o que eu estou Dizendo Para quem Vai fazer Uma parada Talvez não Apresente Tanta diferença Agora Para quem Vai fazer Duas trocas Aí Aí sim Pode comprometer A prova Então vamos lá A time Vem para o box Os ponteiros Começam a se movimentar Para fazer As suas trocas Paulo Rec Nesse momento Passa a ser O líder Do grande prêmio Bruno é o segundo A time gamers Que estava Ali Na liderança Do grande prêmio Vai para o box Vem para fazer A sua troca Coloca aí Os compostos Macios E vamos ver Olha o Santos Aí Santos E o ativo Santos E o ativo Ali lado a lado Só que agora A brincadeira Está invertida O Santos Agora está Atrás do ativo Olha O ativo Está demonstrando Aqui para mim Então é o seguinte O ativo Estava sendo Segundo Pelo carro Estava preso Atrás do carro O Santos Por que? Mesmo o Santos Ter parado Colocado Os pneus Ah Mas aí tem uma explicação O Santos Trocou a asa Dianteira Assim como o ativo O ativo O ativo Também teve Que trocar Olha O ativo Não trocou A asa dianteira Eu não sei Que quebrou agora Mas aqui Do jeito que eu estou vendo Aqui o ativo Não tem asa dianteira Trocada Não Ele não trocou A asa dianteira Vamos lá Olha o ativo Olha o ativo Abriu o caminho Chegou Já colocou De lado para cima Do Roger Para fazer Outra passagem É amigo Hoje vai ser Aí o dia De edição ativo De edição ativo O cara está fazendo Um milagre na pista Vai aí A galera toda Acompanhando Nós temos o Daniel Que é mais novo Inscrito aqui No nosso canal Lá vem o ativo Vai chegando para cima Olha o ativo Para cima do Pablo Já escolhe a posição Uma linha de dentro O ativo Vai na força Do motor da Red Vamos ver o que acontece Paulo vai para os boxes Ele não limita a prova Vem chegando ativo O Pablo segura a ponta Deu uma escapulida Olha o ativo Passando Olha o replay Do que aconteceu Com o Santos E o ativo No mesmo ponto O Pablo embarricou A curva Mas mesmo assim Conseguiu Se manter na frente A ativa E vai na disputa O Bruno Mantém a primeira colocação O Bruno ainda não foi Para fazer a sua troca É amigo Só muitas brigas acontecendo Olha o Roger Na quarta colocação O Paulo Já fez a sua parada Voltou na quinta posição Agora O que está me estranhando aqui É o caso Do Santos Está perdendo Rendimento Depois daquelas trocas De pneus Ao fio Porque não tem lógica Incondicionando Mas era para ele estar Retornando aí Talvez Na primeira Ou até na segunda A primeira não Porque o Bruno ainda Não foi para os boxes Mas era para estar Nessa condição Pode ser que esteja Pode ser que esteja Tendo algum problema Com o tráfego Porque Ele pode ter arriscado Baixo ajuste a aerodinâmica Coisa que não é Certo se fazer na unia Com qualquer carro Na frente dele Ele vai ter dificuldade Para executar Qualquer curva Em que ele Talvez por isso Que ele Estava andando Bem na frente Porque estava andando De cara Aproveitando Toda a aerodinâmica Do carro Podia conferir Os ajustes Que ele fez Olha aí O Ismael Na sexta posição Logo atrás dele Está o Gustavo Tentando De todas as maneiras O Ative e o Pablo Olha os dois aí Brigando por posições Olha o Ative Olha o Ative Vem de novo Esse Ative Está o bicho Hoje nessa noite Ative Por fora Para fazer Outra passagem Fez assim Com o Roger E fez de novo Assim Para cima Do Pablo As duas Ultrapassagens Tiveram A mesma Característica Meu amigo Filho Jones Que foi A passada Por fora Para depois Buscar a linha De dentro Na preferência Da próxima curva Ative Passa a subir A primeira posição Um desempenho Fantástico Agora Ele desativou O modo Hidjado E voltou A ativar O modo Verstappen Passa a subir A primeira posição O Pablo É o segundo O Santos Vem pela terceira colocação Agora é a hora Dele pressionar Também Olha o Santos Olha o Santos Meu amigo O que que é isso O Santos Não faz isso Olha o Santos Vem igual Um pouco Sanhasa Ali agora Chegou Para cima Ali no O Pablo Sabe quando o Filho Dá aquela debruçada Que deixa Para travar Lá dentro Da curva E acabou Tocando Aí Tocando O carro É O Pablo E aí Agora perdeu Perdeu Cadê o Pablo Vamos ver aqui O Pablo Foi lá para os Fox Toda a posição Para ele Santos É o terceiro O Paulo É o segundo O Roger É pela quarta Posição É amigo O bicho Está pegando Tem briga Aqui para todos Os lados Que que é isso Depois da Primeira perda De parada O pessoal Resolveu O que pode Neste grande prêmio Grande prêmio Da Hungria E agora Agora eu vou Perguntar para você Como é que está Essa corrida Em relação Ao grande prêmio Da Hungria Que aconteceu Hoje Com a transmissão Da Fórmula Um real Será que está Em pega Será que não tem Será que está Em nada Será que está Vamos deixar aí O público Deixar a sua opinião Aqui para a galera Vamos lá O Livato Vem pela sétima Bolsa O Zidane Está colado Para cima Do Livato Primeiro Segundo Trezeiro Quarto Quinto Sexto Sétimo Oitavo Colocado Eles na mesma linha A diferença É muito pequena Olha o Gustavo De novo Para cima Do Ismael Que vai chegando Também Para cima Do Roger E grande prêmio O maluco É esse Ele é o amigo Vigores Estou vendo algo Que eu não Acreditava O Adib Liderando E Outra passagens Fantásticas Duas Outra passagens Por fora Daquela curva Para mim Quanto Eu não quero Não Ele realmente Incorporou O Ricardo Porque o Verstappen Mesmo Já tinha feito Alguma cagada A Vult De novo É Vamos lá Então Galera Voltando Dezessete Voltas Pela frente Temos aqui O Chileque Que é o décimo Primeiro Marcelesa Vem pela décima Segunda Posição O Beriche É o décimo Terceiro Maurício O pau É o décimo Quarto Está aí Com a sua Renault O Pablo Olha Que pina Do Pablo Estava muito bem Na prova Mas aí Aconteceu Uma botada Lá com ele Ele teve que Flipbox Fez aí a sua parada E agora Caiu Aí pra décima Quinta O Lucas Edu é o décimo Sexto A décima Sétima Nós temos aí O Rodrigão Flávio É o décimo Oitavo Luiz Clienes E o Washington Já estão fora Do grande Prêmio E agora Nós voltamos Aqui com Essa briga Olha o Santos De novo Olha o Santos De novo Pra cima Ali disputando Posição Amigo Ele não escolhe O lado Não Ele passa Por qualquer Ponto Ele quer Encontrar O caminho Nem sempre Dá pra Passar Mas enfim É a característica Do piloto Tá andando um absurdo O Santos Nessa noite E é bom a galera Ficar ligada Porque o Santos Tá botando Pra detonar Geral Amigo Tá empolgado Nosso amigo Santos Olha É o terceiro Colocado Depois temos Essa briga Aqui O 4º O 5º O Santos Perdeu aí Algumas posições E novamente Vai pros blocos Ou seja Com essa parada Agora Ele está Totalmente Fora da briga Não sei que Algo Extraordinário Tipo uma nevasca Ou uma de sudame Ou um buracão Possa passar aqui Pra mudar Toda a ordem Normal Do Grand Prix O Fábio Vem ali Pela 2ª posição Vamos voltar Aqui com as informações Em relação As mudanças De posição As alternâncias De colocações Tá bacana O time Conquistou Três posições Porque largou Na 4ª posição São duas situações Bem diferenciadas Uma delas Está dentro Da expectativa O ativo Do carro Da Redbook Seria entre os ponteiros O melhor carro Então ele já teria Ali um peso Sobre ele Com o melhor carro Fazer a melhor prova E outra foi Largar na 4ª colocação Com pilotos Muito rápidos Também A sua frente Até mesmo Porque é uma característica Do laço Quem está com o carro Ruim a frente É porque obviamente Estava melhor No campeonato E aí Vai lutar Então gente grande Ou seja O ativo E está tomando Dois dragões Ao mesmo tempo Primeiro fazendo Aquilo que se espera De uma Redbook E segundo Intrapassando E fazendo Aliás Intrapassagens Fantásticas Aí pra cima Da galera Outra Uma coisa Que Eu tenho chamado Roger Nas últimas corridas É de mineirinho Porque Ele vai no estilo Come quieto dele E do pelotão Da frente Que eu estou vendo Aqui Ele é o único Que não vai parar O restante Todo mundo Vai ter que parar O Ativio Paulo Rec Gustavo Zidane Olivato Ismael Até então Essa galera toda Aí Não tem pneu Pra ir até o fim Não Enquanto ele Está com os pneus Médios São os pneus Mais duros No fim de semana Detalhe Aqui pro Santos Ele está Parece que ativou O modo Camicase dele Ele tem usado Carros de freio Como o Pablo Por exemplo Deu aquela escapada Tentando ultrapassar De um pouco Nem acho que o próprio Ayrton Senna Conseguiria realizar Uma ultrapassagem Está com a pilotagem Insana E muito Perigosa Aqui nessa corrida É Santos Não está de brincadeira Não Igual o Williams Aí está fazendo Uma corrida Acima Do normal Mas vamos lá Então vamos aí Já com De voltas Completadas Faltando 15 Agora o pessoal Deu uma acalmada Nos ânimos Nós temos aqui Outra briga Aqui no finalzinho No pelotão Aqui no meio O Marciales Aqui é o décimo Segundo O Canezinho Que é o décimo Terceiro Olha aí Um barrasco Um barrasco Um barrasco Um barrasco Marciales Aqui é o líder Do campeonato Olha só Vai estar muito Chega ali Para aquele S Exatamente No meio Ali do No setor 2 A briga Está bacana Agora vamos ver Aqui com o pessoal Que está nos acompanhando Está aqui O Giovani Francisco Dizendo que O Dizendo que o Santos Está No modo Cadê aqui A perigua O que é isso O modo O modo Carlicase Como você mesmo Já havia comentado O Cauê Rodrigues Está aqui também Conosco Olha o Canezinho Impressionando ali A salve Olha a briga A briga de todos os momentos Giovani Léo Araújo Está aqui conosco Isso Com o Guido Gamer Do Gassus Henrique Henrique Zercados Vamos aqui Para a abertura Da volta Do 2021 Olha só Essa briga Olha essa briga Olha o Canezinho Vai forçando Olha o Pablo O Pablo chegando O Pablo Para o Tento Para o Tento Para fazer a ultrapassagem Olha que manobra Jogou Mergulhou Foi-se embora Para assumir ali A posição Manobra Precisa Indo O Pablo Para fazer a ultrapassagem Olha bacana Pablo está andando um absurdo Com a sua Mercedes Sempenho 2017 Olha aí Tem um carro destruído No meio da reta Vamos ver ali Na curva Número 5 O Bruno Belich O segundo piloto Da Mercedes Está fora do Manipremio Com isso Três abandonos É fim de prova E agora ficamos Apenas uma Mercedes Na pista No caso Do nosso amigo Pablo Pablo que vai Abrindo o caminho O Pablo que agora Está lá Na décima segunda posição E está 4 segundos Atrás O Maurício Santos Está na oitava posição E agora Temos a galera Que acalmou Um pouco mais Os ânimos E assim a gente vai Então Passar aqui Pelo nosso chefe Dar um salve geral Para a nossa galera Que está aqui Nos acompanhando O Ismael Cobos É o mais novo inscrito Aqui do nosso canal O Daniel Gabriel Brauna Temos também A Duda Silva O JL O JL Vídeos GP O JL O JL O JL Gabriel Brauna O Ingrid Gamers O Cauê Rodrigues O Douglas Souza O João Vitor Da Silva Santiago O pessoal aí Nos acompanhando Valeu e obrigado Pela presença Sempre aqui Na nossa transmissão E vamos aproveitar Já que o pessoal Aqui está Em pedaço Aqui na nossa live Vamos perguntar Da onde o pessoal Está nos acompanhando Desta noite Tudo no domingo Aqui pela Liga Pro Reis Então vamos lá pessoal Vocês começam a postar aí As suas localidades Eu vou tentar Na medida do possível Falar Do homem de novo Nós temos aí Mais de 200 Telespectadores Nos acompanhando Neste momento Ótimo número Para esta noite E não esqueça De deixar o seu like A nossa meta agora Passou para 200 Você deixa atingir a meta Depois você dobra a meta Então agora Nós temos uma live Uma meta aí De 200 likes Nesta prova Já temos 163 Então vamos aí Aguardando a galera Se posicionar O pessoal aí Está aí na Na torcida Na torcida pelo time Está bacana Vamos lá com ele Já que ele é o líder Do grande prêmio Está fazendo bonito Depois de uma Dois campeonatos Complicados Para ele Está fazendo aí Uma noite De estado De graça Pura E queremos mais É que termine Dessa maneira Para que ele possa Escrever o seu nome Aqui na Liga Na Liga Pro Reis Ótimo O Anthony Christian Dizeram O batido Está no ano É O do Bando Gamer Dizendo que é de Campinas O JN Vídeo Da Bahia O Marcelo Brunos De Brasília O Kevin De Bom Jesus Do P2 O Murilo Oliveira De São Paulo O Giovanni Francisco Aí também Com a gente O Matheus Herde O Eric Henrique De Santa Catarina O Eric Henrique De Taqueiro Periquitos De Santa Catarina Caô E Rodrigues De Pelotas O Pedro De Açores O Felipe Cabelo De Caro O Bruno Pedro De Bala Vai ali Também nos acompanhando De Goiânia Goiás O Bruno De Ribeira Pipoca Sem Canal De Fortaleza Gabriel Brauna De Fortaleza O Vitor Sá De Ribeiro Também o mais novo Inscrito O Lucas De Cascavel O Lucas Helma De Jaraguá Do Sul Matheus Santos De Águas Lindas Em Goiás Da Goiás A Nado O Faruque Júnior Oficial Também o mais novo Inscrito Do nosso canal Seja muito bem-vindo Matheus Pires Lá da cidade Do Douglas Xavier Lá de Sabará Minas Gerais Lucas Felipe De Pernambuco O Petrão Lá de Açores Que bacana Que bacana Pedro Formiga De Pindamoyagaba Incluído De Fortaleza O Arthur Castro Dizendo Que o Ative É top O Bruno O Moide Tá aqui na torcida Pelo Ative Vamos lá Galera Vamos lá Vamos aí Junto Com toda a Silva Que é de São Paulo Jogando em casa De Curitiba Bruno Otávio De Caçapava Bruno Agir Rivera Do Uruguai Guilherme Henrique Souza De Goiânia Munhoz Jefferson De Pranchita Bruno Moro De Araçatuba Pedro Henrique Ávido Souza De Floripa Henrique Baciel De Toronto E assim Então Nós vamos Com essa galera Que está bacana Demais Nessa noite E vamos lá Galera O Ismael Silva Vai pra fazer A sua parada O Ative Está numa corrida Excepcional Ele é o líder Do Mundo Prêmio Faltando 10 voltas Pela frente Uma vantagem Meu amigo De o Jones De quase 10 segundos Para o Paulo Henrique Que está Logo atrás dele Logo assim 10 segundos Atrás O Roger É o terceiro A 2 segundos Atrás do Paulo E o Gustavo Que é o quarto Colocada Colocada 2.2 Também Atrás dessa galera Bom Precisou de 25 voltas Para que tudo Traz uma normalidade Da Fórmula 1 Para o GP Não cria Viu Jones Ou seja 25 voltas Que o bicho Pegou Literalmente Entre as mais variadas De disputas Por posições Aqui do grande Prêmio O que nada Compara Ao que aconteceu Hoje Na transmissão Da Fórmula 1 Com certeza Aqui tivemos Bem mais Intrapassagens Mais emoções Mas Do jeito Que está indo Aqui Parece que o Paulo Henrique Está servido De escudeiro Da Tipe Segurando O Roger Com a Tipe Abrir Igual foi hoje O Bottas E o Hamilton Brincadeiras Abaixo Está sendo Corridão Uma pilotagem Sensacional da Tipe Espero ver ele No ponto mais alto Do pódio Vamos lá galera Para você Ligadinho Na nossa transmissão Não esqueça De deixar o seu like De compartilhar A nossa transmissão A galera Animada É bocadíssima Aí com o senhor Ative Vamos lá galera Que que é isso Nós temos apenas Aí 194 likes Faltam 6 Para atingir A marca de 200 Vamos lá Contamos com a sua presença O Paulo Henrique Aqui 12 segundos Agora Atrás do Ative Paulo Paulo Se vira Meu filho Corre Atrás do Ative Ative Vai fazendo Uma baita De uma prova E faz o seguinte Vai lá Vai lá Nos bastidores Da transmissão Viu O que que está acontecendo Em termos de Funções Eu não me lembro De ter visto Nada em relação Aos ponteiros Só o Roger Agora que Apareceu Com o nome Pinturado Ali na Na porta Mas dá uma olhadinha Como é que está A posição Dos pelo menos Cinco primeiros Ali Para a gente Entender Uma surpresa Já que nós vamos Agora entrando Para a parte final Do grande prêmio Faltando Uma volta Para o final Vamos lá Meus amigos Pessoal Que está ligadinho Na nossa transmissão Matheus Silva O Matheus Silva Está dizendo o seguinte Que ele não acredita Que o senhor Ative Está na primeira posição O Antônio Christian É o nosso amigo Lá da cidade De Marília São Paulo Cauê Rodrigues Dizendo que ele É o mais inscrito Aqui do nosso canal Obrigado aí Pela sua participação O Douglas Souza Dizendo que o Ative Será o melhor Peloto virtual Do Brasil Mas tem que se dedicar Muito Zé Carlos Está dizendo Que é só não emocionar Que o Ative vence Douglas está dizendo Que ele está A mais de 11 segundos Olha A galera Está empolgada A galera Está empolgada Muita expectativa Para esta prova Temos aqui O Olivato Passando aqui No Tivec Essa briga O Tivec Estava aí Já com o pedaço Da asa quebrada Foi para o box Vem para fazer A sua troca E aí Filho de Anos O que você Viu aí Nos passadores Tem muita punição Agora o Ative Ele tem isso mesmo Duas de 3 segundos O Paulo Rec Tem uma só Uma de 3 segundos E o Roger Parece ter duas de 3 segundos Também Vamos lá Repete aí Por favor Porque é Informação Para o meu globo Poder processar O Ativec Tem duas punições De 3 segundos O Paulo Rec Tem uma De 3 segundos E o Roger Tem duas De 3 segundos Então vamos lá Olha Então o Ative Tem duas punições E o Paulo Rec Tem uma Ou seja Se você descontar Aí as 3 segundos A mais Que o Ative Tem de punição A diferença Cai aí Para 8 segundos Ou seja Tanto faz Tanto faz Lá vem o Ative Na primeira posição Segura Que eu quero ver 28 voltas Aí do grande prêmio Faltam 7 voltas O pessoal Que está aí Acompanhando A nossa transmissão Lógico Nós sabemos Que nós temos Um peso enorme Dos fãs Do Ative Que vem aqui Para acompanhar A transmissão dele Que acompanha As suas lives E que com certeza Está na torcida E que muitas E muitas vezes Viram aí Por problemas O Ative Abandonando O grande prêmio Mas que hoje Vai fazendo Uma corridaça Para entrar Na história Aqui da Liga Pro Race Então nós queremos Ver vocês aqui Acompanhando Deixando aí O seu comentário Hashtag Força Ative Vamos lá Hashtag Bora lá Ative Vamos lá galera Movimentar aí O nosso chat Afinal O Ative Está merecendo Essa primeira posição E nós estamos aqui E nós estamos aqui Né Phil Jones E empolgados Também Com essa primeira Colocação dele Com certeza Podíamos contatar O pessoal do Guinness Porque é um novo recorde Não só para o Ative Mas também Até para a Liga Pro Race Há muito tempo O piloto Não vem quebrado Esse vídeo Não é assim Bom Então vamos fazer o seguinte Já que o pessoal aqui Do chat Está nos acompanhando Eles respondem Imediatamente As nossas solicitações Aqui ó Pedir para fazer A campanha Do like O pessoal Disparou O dedão Do like E saímos de 97 Fomos para 150 Fizemos uma nova onda De 150 Foi para 214 Agora vamos buscar A meta dos 300 likes É possível É possível Afinal Nós temos aí ó 124 Telespectadores Acompanhando A nossa transmissão Ouviu O recorde Atrás De recorde Agora é o seguinte Eu sei que tem muita gente Que está acompanhando E tem os amigos Dos amigos Que tem o Zap Vamos compartilhar A nossa transmissão Faltam 6 voltas Para o final Imagina o quanto Seria bacana Vocês poderem Levar aí Essa briga Essa disputa Essa liderança Do ativo Para os outros amigos Que vocês têm aí No mundo virtual E assim todos eles Poderem compartilhar Aí Desse momento Aqui com a gente Que está aqui Ligadinho no canal Da Liga Pro Race Vamos lá pessoal Vamos fazer essa onda Vamos compartilhar A nossa transmissão Mostra no Facebook Posta nas redes sociais Manda pelos seus amigos Os grupos De automobilismo Que você tem Vamos fazer Dessa transmissão Um marco Aqui na Liga Pro Race Lá vem o Atínico O primeiro colocado Olha essa briga Do Olivato Para cima Do Fábio Ele é a sétima Oitava Oitava Sexta e sétima Posição Os fez ali brigando Uma salda E uma revolta Logo atrás Aparece o Gustavo Também Esse é brincadeira Olha o Gustavo Rodendo Ih rapaz Deu ruim Ali Para o Van Dorn Aqui da Da Liga Pro Race Acabou rodando Foi para o Quebrou um pedaço Da asa Vamos ver Vem para os boxes Para fazer aí Essa troca Olivato de novo Olha o Olivato Imputido Vem para tentar A disputa Por dentro Ali Retardou a freada Lá vem o Olivato Vem para fazer Outrapassagem Para assumir ali A sexta posição A manobra Fantástica Do Olivato No momento em que O 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 Seja muito Bem-vindo Que manobra Do Olivato Para assumir A sexta Posição Olha eu falei Para você Que era bom Ficar de olho Dessa galera Da junta Que afinal Essa corrida Do GP Da Hungria Não tinha nada A ver com aquilo Que nós vimos Hoje no mundo Virtual No mundo real Lá na transmissão Pela TV Com certeza Vemos brigas Muito mais Eletricas Vamos aí Como aqui Ó 220 Máu Pelos Tentadores Ao vivo Isso já Significa O seguinte Ó 232 Isso Significa Que o pessoal Está respondendo Aí a nossa A nossa solicitação De compartilhar De chamar Os seus amigos Olha aqui O pessoal Olha só Que bacana Olha a movimentação No chat Aqui Fiu Olha o pessoal Aqui Hashtag Vai Ative Hashtag Bora Ative O pessoal Aí está empolgado Temos lá O Schleck Agora é a briga Pela décima Primeira posição Ele vai se aproximando Marceleza Vem logo atrás Aí com a sua Sauber Olha o Marceleza Está tirando água De pedra Amigo Porque essa Sauber Não é nada fácil Ele está ali Na décima Terceira posição Já ganhou Duas posições Desde o início Do grande prêmio Já tivemos Quatro abandonos Aqui no Do grande prêmio Da Hungria Realmente a corrida Não está fácil Para ele Eu vejo O Matheus Hoje aqui na Liga Pro Race Primeira vitória Da Ative Da Liga Pro Race Com certeza Vai bater o recorde De visualizações É nós vamos aqui É nós vamos aqui Moçada Que corrida Alucidante Tivemos hoje Aqui pela Liga Pro Race Estamos tendo aliás A corrida ainda não terminou Só termina Com a bandeirada Olha o Chile Chegando por ali Ele vai entrando Por ladinho Na reta Falta uma partida Agora três voltas Para o final É uma briga ali De uma McLaren E de uma Força Índia Nós vamos aqui Antenados A Tive é o líder Assalda E uma McLaren Os dois vão ali Protagonizando Uma bela disputa Faltando duas voltas Apenas Em que a galera Vai à loucura Com a Tive Na primeira posição Olivato é o sexto Pablo vem Pela oitava posição Ele que Largou na décima Quinta posição E agora já é o oitavo Corrida sensacional Do Pablo Olha meus amigos Eu vou te falar uma coisa GP da Hungria Categoria Júnior Espetáculo diferenciado Olha o Pablo Olha o Pablo Olha o Pablo Para fazer ultrapassagem Olha o menino O Pablo Foi que foi Para cima Cadê? Olha o Pablo Para cima Na sétima posição Para cima do Pablo Estou falando para você amigo Olha o Pablo aí Mais uma posição Vamos ver isso agora Ele é o sétimo Vamos lá De olho no Roger O Roger se aproxima Com seu companheiro da equipe A Tive está blindado Lá na décima Na primeira posição Com 12 segundos à frente O Roger vai ter que se virar Vai ter que se virar Para passar ali o Paulo Rec O circuito não é nada fácil Nós vamos pela volta do P-34 Já já nós vamos entrar Na última volta do grande prêmio A Tive é o líder Já está na volta P-34 O Paulo Rec é o segundo O Roger vem pela terceira posição Zinani é o quarto O Santos é o quinto A sexta posição Para o Lufato O pessoal que está aqui acompanhando Olha como está bacana Olha o Elton Paixão Mais um inscrito Aqui no nosso canal Está bonito Está bacana 237 Pelos espectadores ao vivo 239 likes É isso aí galera Vamos lá Vamos compartilhar Vamos chamar a galera Para edificar aqui Essa corrida Que está fantástica No grande prêmio da Hungria Melhor não poderia De maneira alguma Acontecer nessa noite O A Tive Com todos os seus fãs Trazendo toda essa galera Para poder acompanhar Nós vamos atrás de recordes Atrás de recordes A Tive vem para escrever O seu nome da Liga Pro Race Como está bonito Esse grande prêmio E nós vamos com ele Ele vem ali pelo trecho Do terceiro setor São poucas curvas ali Para que ele possa entrar Na volta número 35 Agora sim Depois dessa perna O A Tive vem para completar A volta número 34 Nós vamos para o final da prova Vamos lá Volta número 35 A Tive vem para abrir A última volta do grande prêmio Com 12 segundos A frente do Paulo Rec Ele vai com a hegemonia Completa nesse grande prêmio Fazendo uma corrida fantástica Levando o seu carro Da Red Bull Os limites extremos No mundo virtual Ele que largou Na quarta posição Conquistou Três posições Em duas Ultrapassagens fantásticas Nas curvas Três em curva Quatro E agora está por ali Para escrever o seu nome Aqui na Liga Pro Race Nós vamos na última volta São muitas emoções Reservadas para um único coração Dividido com os outros 250 telespectadores Dessa noite E você vai acompanhando Tudo aqui pelo canal Da Liga Pro Race A Tive já vem ali No meio do circuito Volta um pouco menos ali De meia volta Para que ele consiga A contemplação Do grande resultado Consagrando A sua primeira vitória Pela Liga Pro Race E lá vem ele Já vai ali Pelo trecho Do segundo setor Repare que ele já Nem abusa Já vem com todo Cuidado Chega para lá Para não cometer Nenhum erro Lá vem o Ative O contorno ali Na entrada Do setor 3 Ele vai se aproximando Duas curvas Para o final Para separar O B Todo mundo virtual O B Largada Para vencer O grande prêmio Ele vai apontando Entra na curva Número 16 É o final da prova Lá vem o Ative Lá vem o Ative Lá vem o Ative Hoje sim Hoje sim Hoje sim Senhor É o Ative Para vencer O grande prêmio Na Hungria Amigo Que corrida Foi essa Fio Jones O Ative Vence O grande prêmio A corrida Sensacional Olha Largando Na quarta Posição Com a sua Red Bull Fez uma Corrida Perfeita Na quarta Posição Fez duas Manobras Fantásticas Na curva Número 3 Na curva Número 4 Por fora Que com certeza Foi uma das mais belas Manobras da categoria Júpiter E consegue fechar Na primeira posição Paulo Rec É o segundo colocado Em terceiro Vem o Roger Na quarta posição Para o Santos Olivato Numa ótima posição Fecha na quinta Colocação Fábio É o sexto A sétima posição Pedindo o Fábio Um rendimento Impressionante Porque ele veio Da terceira Quinta posição Meu amigo Que corrida Foi essa Corrida Para entrar Na história Da Liga Para o Reis Sensacional Olha Por muito pouco Não precisou Trocar o narrador Faltando meia volta Para o final Porque a emoção Realmente Foi ao limite Olha Vou te dizer uma coisa Por poucas vezes Eu consegui ver E na área Uma corrida Tão cheia De emoção Um grande prêmio Aqui da Liga Pro Reis As corridas São fantásticas Mas Ter a vitória Do piloto É sempre muito bacana E lógico Ter a sua primeira vitória Ainda é mais Um pesador A TIG Venceu O grande prêmio Uma corrida Para entrar Para a história Então vamos lá Temos aí A confirmação Do A TIG Que é O vencedor Da prova Ele que terminou A prova Com 50 minutos E 8 50 50 minutos E 8 segundos O Paulo Rec Fechou Na segunda Posição O Roger É o terceiro E 8 An